Tá se achando demais Tendo a razão, vê se cai na real Porque ontem não volto, amanhã não espera E você pode se dar mal Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando quem te dá amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima A gente acabou Não aguento mais cansei Quero esquecer o que chorei De tanto desamor O amor desanda A fila anda A fila anda A fila anda Foi você quem quis assim Abusou demais Pisou em mim Doeu e aí então Saltei de banda A fila anda A fila anda A fila anda Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando quem te dá amor Eu sinto que não tem mais clima Eu sinto que não tem mais clima A gente acabou Não aguento mais cansei Quero esquecer o que chorei Quero esquecer o que chorei Então saltei de banda Então saltei de banda A fila anda 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 A fila anda